Olá, bem-vindos ao 100% Motor. Hoje a gente vai mostrar para vocês um teste que a gente fez no Toyota Hilux. Você vai saber todas as novidades sobre esse carro. Acompanhe! A Toyota lançou uma nova versão da Hilux. As atualizações melhoraram o conforto e a performance da picape de cabine dupla. Com isso, tanto o design interno quanto o externo foram modificados. As novas linhas chamam muita atenção e é impossível não notar a sua altura. A potência chega aos 163 cv, aos 5.000 rpm com etanol e 159 cv com gasolina. Agora o torque é o mesmo da versão de 2016 e chega aos 25 kgfm, aos 4.000 rpm. O ângulo de ataque é elevado e mostra que a montadora quis fazer uma picape de verdade. Dessa forma, o contato com o solo quando o veículo passa por fortes desníveis é praticamente impossível. Uma boa sacada da Toyota desde o lançamento desse veículo foi oferecendo com o motor flex. Porém, a Hilux é um veículo de trabalho. Ela não é feita para grandes performances. O importante é aguentar o tranco. Entretanto, essa perca de força, principalmente nas subidas, pode prejudicar sua finalidade. A melhoria da suspensão em relação aos modelos antigos ficou bem clara. Ainda há um pouco de resistência, mas isso é normal para veículos de carga e mesmo assim não prejudica o conforto dentro da cabine. Os amortecedores têm carga baixa e isso os deixou mais confortáveis. Em baixas velocidades, o balanço era excessivo e poderia até causar náuseas. Contudo, quando as válvulas de compressão de óleo passaram do fluxo médio, elas entraram em modo atuante e deixaram a suspensão trabalhar mais suavemente. Dessa maneira, o conjunto restringe o fluxo e melhora a estabilidade. A transmissão é automática e tem duas marchas, a mais do que a versão 2016. A ideia era ajudar no consumo, mas isso não aconteceu. As relações ainda são longas e a picape é beberrona. No entanto, a Hilux pesa mais de 1.800 kg. Agora o controle de tração foi muito eficaz. A opção integral pode ser acionada quando necessário. Em um trecho do teste com piso irregular, escorregadio e com inclinação, a tração 4x2 não foi suficiente para mover o veículo. Mas quando o piloto de teste ligou o 4x4, a picape saiu facilmente. O consumo do carro foi de 8 a 9 km por litro na estrada com gasolina e em trechos urbanos o número caiu para 7 km por litro. O que são valores um pouco maiores do que as antigas versões da Hilux. Ou seja, a conclusão é que o novo câmbio com marchas de fato melhorou esse fator. Contudo, a falta de torque ainda prejudica a performance. O teste foi feito com o veículo sem carga, mas mesmo assim apresentou os problemas. No entanto, a caçamba tem capacidade para 1.242 litros. Isso pode agravar a deficiência. Já o painel, lembra do Corolla novo e computador de bordo é bem completo. Ainda a localização dele, a frente do motorista, faz a sua visualização mais fácil e ajuda na condução. Esse equipamento possui uma tela de 4,2 polegadas e funções de autonomia. A conclusão foi que a economia e o torque podem prejudicar um pouco. Porém, a Hilux é um veículo de serviço. Ele não foi desenvolvido para correr por aí. Ainda é uma picape de verdade. Ela é bonita, com linhas bem definidas, confortável, bom espaço interno, tem ótima elevação e um bom ângulo de ataque. Ainda é um veículo de serviço.